Olá! Eu sou a Luhana Oliveira e vocês bem-vindo para o Mato Bicho! Pessoal, alguém sabe o porquê dessa entrada? Você sabe, Rian? Não. Gente, vocês me mandaram muitas mensagens pedindo para fazer esse desafio, que é colorindo com três cores. E sabe o que eu vou colorir hoje, gente? Eu tô com nervosa na barriga. Esse desenho lindo aqui. Então, né? Eu tenho dois youtubers favoritos que eu amo, que moram no meu coraçãozinho, que é Lucas Neto e Felipe Neto. Eu confesso que eu queria pintar o Lucas e o Felipe, mas aí o maninho aqui, ó, implorou para pintar o Lucas, porque ele o ama e eu também o amo. Mas aí, né, irmão mais novo sempre vem. Então, quando acabar esse vídeo, vai no canal dele assistir eu e ele pintando o Lucas Neto. Aquela batida. Vamos fazer besteirinha. Como é que é, Rian? Vamos fazer besteirinha. É assim, ó. Besteirinha. 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 Então, já deixa muito like e também comenta aí embaixo qualquer youtuber que você gostaria que eu pintasse. E se você gosta, se inscreve aqui no canal e eu vou postar essa foto aqui no meu Insta. E se você quiser que eu te mande um beijo, você precisa ir nessa foto, deixar o seu coraçãozinho e deixar algum comentário. Então, bora ver o vídeo. Besteirinha. 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 E eu vou fazer uma coisa, um desafio aí com você de casa Você decide qual foi o melhor desenho Eu vou deixar bem aqui em cima nos cards uma enquete Pra você responder se a melhor pintura foi minha ou do Maninho, gente Então, né, comenta aí embaixo e responde a enquete Agora vamos começar Eu só vou fazer estratégia aqui, ó Ó Joga em pôr pra ver quem começa Não, tio, papel tesoura, papel tesoura Então, mas é isso Joga em pôr aí, senhora, sai chacu, joga em pô Tá bom, vai Vai, sai chacu Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura É melhor de três Não é melhor de três, não Então você começa, vai Fecha o olho Fecha o olho Tu balcunçou tudo? Claro Ou, irmão, pega Eu não vou esperar a droga, tá? Ai Duas Não, Rian, pega uma de cada vez Volta que eu vou balançar de novo Pode abrir? Não Você pegou duas de uma vez, é uma de cada vez Vai, vai, vai Uma Não pode falar Duas Três Você pegou coisas muito boas, gente Ele conseguiu marrom, azul e amarelo Você foi Eu acho que eu vou pegar três verdes Agora é minha vez Fá, irmão, bagunça tudo Calma, deixa eu colocar aqui Espera tudo Bagunçou? Rian Eu queria colocar ela numa boba Mas Rian Vai, fecha aí meu olho Eu vou tentar Vou tentar Vou tentar Vou tentar Vou tentar Calma Você é uma boba Rian Vai, fecha Fecha meu olho Vai Pegou boa Pegou boa Pegou Vermelho Corte feliz E rosa Rosa não é bom É sim Não é não Mas a gente vai fazer se é bom, tá? Gente, eu tô muito ansiosa Porque eu tô muito feliz Porque eu amo o Tinho Tá? Comenta aí embaixo Se você gosta de se aplicar com tinta É óbvio que o cabelo dele vai ser vermelho A cor dele Cor de pele Vai ser Cor da pele dele Vai ser essa E a gente vai se virar aí, né, gente? É isso que eu tô com problema Vamos começar? Qual vai ser a cor da minha pele? Pode ser amarelo Tá bom Vamos lá Pessoal, só uma pergunta Que cor eu vou pintar a sobrancelha do Felipe? Eu não sei Vamos começar Eu vou pintar a pele dele de amarelo Eu vou começar com o cabelo Gente, eu peguei uma tinta com glitter Nada melhor que isso Pra pintar o cabelo do Felipe, né? Eu vou pintar de azul mesmo Mas é bom Gente, essa tinta aqui parece cola Porque ela é com glitter Então é louca Momento silêncio Pra gente conseguir o quê? O negócio da concentração Eu acho que eu vou ganhar isso na sua Ô! O quê? Tem que torcer pros dois Olha ali, ó Por que eu tiro a pô? Não tira não Não tira não Coloca aqui assim, ó Eu vou pintar Eu vou pegar esse brancelho Que é muito grande Mais grande Maior, quer dizer Aí pode emprestar a sua voz Como se o Felipe Neto estivesse usando um vlog Tô brincando, gente É... A sobrancelha dele... Tá ridículo, meu Gente, a sobrancelha do Felipe vai ser rosa Não me junte É a única cor que eu tenho para trabalho Mãe, você acha bonito a sobrancelha rosa? Eu não vou Oxa, mãe Finge Tá bom Ai, adorei esse aqui Felipe, pinte a sobrancelha de rosa Achei lindo Aquelas, né? Sabe o que eu acabei de lembrar, irmão? O quê? A gostidinha A gostidinha Nossa, irmão Não é nova E o que aconteceu? Re-bu-liço Consegue fazer o rebuliço? Re-bu-liço Não Eu vou fazer com todos os gestos Consegue? Eu vou tentar É assim, ó Re-bu-liço E a foca? Eu sou uma foca Aqui, ó Onde é que eu dou meu pincel? Tá aqui Você está pintando a parte muito fácil Acabei a cara Ai, o meu está todo borrado Poxa Eita, me sujei Eu consegui desenhar Gente, eu estou me sentindo uma criancinha do maternal Eu não me sujei nada Volta a pesar o óculos, tá? Eu vou pintar Nossa, mãe E agora eu morrei O do Rio é tão lindo Ah, para Você venceu de mim Vou depender Se eu estou fazendo isso daqui Para não borrar Para não sair de fora Nossa, gente Super profissional, Rian Contratem Não sou nada Pinturas para o seu quadro Rian Oliveira O que você acha, mãe? Eu acho digno Eu posso gravar Gente, se vocês me verem na rua Para pintar alguma coisa Corram, tá? Que o negócio aqui está brabo O quê? Tu pintou a camisa Vermelha? É, Rian Então são as coisas que eu tenho Não quero A três Acabei Já, irmão? Eu também acabei Gente Essa aqui Foi a minha pintura Do Felipe Neto O que vocês acharam, gente? E essa aqui foi a do Maninho E agora vamos comparar Irmão, coloca aqui do lado Gente Não esquece de responder Qual foi a melhor pintura A minha Ou a do Rian E agora Que você já viu esse vídeo Você vai correr para o canal dele Para assistir nós dois Pintando o Lucas Neto A gente se vê lá Beijos Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti